Gente, aqui estamos para mais um vídeo com melecas diferentes e eu nunca apresentei isso para vocês, sabe por quê? Porque isso é muito diabólico. Muito o quê? Diabólico. E aqui é uma slime que minha mãe comprou e olha aqui. Tá dourada, né? Deixa eu ver. Quando coloca na luz fica dourada. Olha aqui o mais legal dela. Fica girando, aí depois ela aumenta mais ainda. E gruda. Quando fica assim, ela fica... Quando ela fica bem assim, ela gira e depois aumenta cada vez mais. Isso é pódica. Eu nunca tive um desses na minha vida e sabe no final que vai ter uma luta muito diabólica. Olha aqui. Aqui é o peão Jesus e aqui é o peão da perote. Porque ele tem essas coisinhas aqui e é vermelho. E gente, hoje, hoje vai ter uma coisa muito boa. E hoje vai ser o melhor vídeo da minha vida. Sabe por quê? Porque hoje eu vou mostrar isso para vocês. O que é isso? Uma cobra. Uma cobra? Uma cobra naja tem uma cobra... Vomitando algodão. Vomitando algodão. Eu sei que quase ninguém mostrou isso no YouTube, mas... Mostrando mesmo assim. E hoje eu tive a ideia porque minha mãe comprou isso hoje. Então vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Vem comigo. Aqui eu vou te mostrar, gente. Aqui é o meu quarto. E olha aqui. Eu ganhei um carrinho de minha mãe que pode fazer bolha, só. Ah, um carrinho que faz bolha? Pega isso e depois faz isso, ó. Isso daqui é uma coisa que faz bolha. Coloca sabão e água aqui e depois vai fazendo aqui. Isso daqui eu vou brincar no banho todos os três dias. Que esse é o hot news mais novo que eu tenho. E ele é próprio da água. Legal, né? Eu quis mostrar isso pra vocês porque isso consegue fazer bolha. Você já comprou isso na sua vida, gente? Hein? Brinquedo que faz bolha? É. Acho que ninguém encontrou isso. Ainda? Só nos brindes de aniversário, né? Talvez. Ah, é, é. Ah, é. Então, bolha. Mas não é carro, o hot news que faz bolha. E aí, o que você vai fazer com esse slime? Eu vou mostrar pra vocês isso como faz. E também eu vou mostrar grudando nos meus brinquedos. Vai ficar tudo cheio de slime, né? É, depois, depois, no final a gente vai fazer essa luta aqui na raquete. Que voar primeiro da arena verde. Esse daqui vai girar assim, ó. E vai derrotar o pião de jacuz. O pião de jacuz, é. Então, olha aqui o que eu vou fazer. Aqui. É como se fosse... Ah, já sei qual nome desse daqui, ó. Lança Infernal. Lança Infernal ativa. Você já tá fazendo outro pião, é? É. Porque eu não quero que esse daqui... Enquanto isso, a geleca tá aqui no chão, parecendo cocô. Tá parecendo que eu fiz cocô aqui, gente? Mas não fiz. Coloca no comentário se você acha que isso aqui é cocô. Mas isso não é cocô, vou ver no metáforo. Você não sabe de nada. Você sabe que eu já mostrei essas coisas em um vídeo, né? Foi, foi. Em dois vídeos anteriores, você mostrou. Os pinos mágicos. E as coisas que a gente fez com ele. É. E as coisas que eu fiz com ele, foi muito legal. Eu fiz coisas muito legais na minha vida. Na família Rock e Roll. Então olha aqui. Rock e Roll. Né? Ih, seu cocôzinho. Olha aqui. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. O que você tá fazendo? Tô mostrando o que você tá fazendo. Hum. É um peão com pontas. É. Esse também tá com pontas. Mas só que esse daqui vai ser diferente. Eu disse que esse daqui ia ser diferente. Ia ser. Será que vai rodar? Esse daqui. Ih, ó. Olha. Aí, esse daqui vai... Enquanto todos os inimigos verem por cada lado, vai derrotar cada inimigo pra fora da arena. Uhum. Legal, né? É. Que a arena, na verdade, é... É a... É a ponta da raquete. Isso solta, né? Se você ficar zongado tentando fazer seus pinos novos ficarem melhor, ria de si mesmo porque assim você nem fica zongado. É verdade. Ria de si mesmo é o melhor remédio. Remédio não é não. É, remédio pra... O aborrecimento. No final do vídeo vai ter essas lutas aqui, ó. Eu vou deixar aqui, valeu. Bora aí, paislany! Bora lá. Quer fazer o que com a slime primeiro? Aqui. É o pinto. Não ouvi, não. É o ar. Ah! Ele prende o ar. E depois solta pelo peito. Isso é muito legal. É, isso é muito legal, né? Olha aqui. O mais legal é que ela quica. Ela quica. Ah, como se fosse uma bola? É. E como... Isso. Aqui também é o que eu posso mostrar pra vocês. É, esticou toda. Isso pode servir de pular corda pra você. Pular corda com a slime, né? É. Também o mais legal é isso. Tá a slime. Ok. Amassar? Não. Fazer o molde. Ah, igual a massinha de modelar, né? É. Mas só que mais mole ainda. Olha aqui quantos. Ah, então você pode pegar os moldes que você tem de massinha de modelar. É, e depois colocar. Olha aqui quantos moldes eu tenho. Eu até tenho números e de letras. E mais massinha, claro. E é diferente de slime. É. Essa é a minha única slime. A próxima que eu vou fazer aqui no canal, sabe qual é? Eu não vou comprar, não. Eu vou fazer slime. E você sabe fazer slime? Sei. O vídeo do velhote explicou. Ah, o velhote ensinando a fazer slime. É. Se quiserem, vocês podem fazer vendo o vídeo do velhote. É. É um vídeo que ensina a fazer slime com cola colorida e água boricada. É. Aqui. Aqui. Ah, letra M. De Batman Neto. Esse nome é Miguel e eu tô criança. Eu não sou Miguel. É, eu sei. Mas Batman tem M também. Batman. Batman. Sabia que eu comprei o Batman... É, pra mim... Pra... Eu comprei... Eu... Pra... 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 Pra Fabiano Neto no dia dos pais. Porque ele é meu pai. Uhum. Aí eu comprei... É um Batman chaveiro fofinho. É. Se vocês querem ver, é só eu ver na minha mochila. Então, se pra... Se vocês querem ver ou não querem. É só colocar nos comentários. Sim ou não. Porque... Se vocês colocarem sim, eu vou fazer. Outro... O próximo vídeo vai ser mostrando o Batman que eu comprei. Contra... É... Contra... Chama. Chama? Ah, chama de Ben 10. É. Aqui, o que eu vou fazer? Enrola a chama no slime. Aqui. Ah, é um... Um elefante? Um elefantinho. Um elefantinho. Um elefantinho. É a tromba do elefante, é? É. Então, olha aqui. Faca cortando. Ia, ia, ia. Tch. Olha aqui essa faca como é afiada. Dá pra cortar isso na carne, ó. Que coisa estranha isso. Tem um cheiro estranho também. É. Tem cheiro de abacaxi. Olha aqui os tipos. Eu tenho esse daqui. Tosse pra eu comprar... Pra eu comprar esse, esse, esse e esse. Ah, eles adoram fazer vários tipos na coleção pra criança ter que comprar todos. Olha aqui o número 7. Eu tô tentando encontrar o número 5. Sabe, aqui em novembro eu vou fazer 6. E depois eu... Um dia eu vou manchar minha cara. Sabe, por quê? Porque eu tô com máscara. Hum. Só quando você fizer 18. É. Não. Só quando eu ficar 6. 18. 6. Por quê que eu mostro minha cara? Então, vocês têm que colocar 300 likes pra eu deixar minha cara no canal. Tá. Quando a gente receber a placa de diamante, esmeralda, ouro e prata, aí você mostra a sua cara. Não. Eu só vou mostrar... Aqui os 6. Eu achei os 6, ó. Os 5 eu não achei ainda. Olha aqui. Colocou aí no slime? 6. Não parece, não. Parece um 8. Por quê? Aqui que é um 8. Isso daqui que é um 8. Quer ver? 8. E pá! Tcharam! 8inho. Parece um 8, gente? Parece. Parece. O que é que é que dá mais pra fazer com a slime? Tcharam! Agora que é um 8. É. Lembra de leve um 8. O quê? Lembra de leve um 8. Olha aqui. Tenta colocar numa bola Pokémon o slime. O quê? Pra ver se cabe. Aqui. Que coisas dá pra fazer com o slime? É. O título é esse. Que coisas dá pra fazer com o slime? Vocês vão saber quando clicar nele. Ou podem inventar o que querem fazer com o slime. É. É só vocês comprarem e depois fazerem. Vou fazer em casa. Olha. Eu coube todo na bola Pokémon. Quer ver aqui? Pode fazer? Aqui. Eu vou fazer uma coisa bem legal. O que é isso? Eu vou fazer uma coisa aqui bem legal. Aqui. Você tá colocando o slime na tampa do slime? A tampa da embalagem? Atravessou pro outro lado. É. Isso que é legal. E ficou grudento. Essa coisa é muito magenta de tom. Sabe que dá pra fazer uma bola? É. De soprar? Hã? Uma bola de soprar com slime? Oxe. Não, o que é isso? Fabiano, o que é isso? Hã? É. Tá. Aqui, ó. Vamos tentar. Se você quer fazer bolhas. Aponta pra mim. É legal, né? Que coisa horrível. Que coisa ruim. Gente. Fez bolha? Naquela fez uma bolha. Fez bolha na outra. Fez bolha. Tá rasgando. Já fez bolha. Fez a bolha? Mas eu queria fazer uma bolona gigante, assim, do tamanho do mundo. Por quê? Isso é impossível. Parece que minha mão tá molhada. Você pega nesse negócio e acha que minha mão tá molhada? Isso é muito bom de tocar. Olha aqui. Bom. Isso dá pra colocar em qualquer lugar. E se você colocar em alguma coisa que mancha, nem vai manchar. Vai sim. Olha aqui. Nem manchou? Tá bom. Aqui. Nem manchou? Olha aqui. Agora. Essas são as o que? Ah, o T-Rex. Ele vai ser derrotado pelo Slime. Slime. Olha aqui o que eu fazia. Tá, socorro. Eu vou fazer bumbum. Totô. Fez Totô. Olha aqui o tamanho do Totô e o T-Rex. Olha aqui o Totô. Totô. Meu Deus. Perdo. Talvez ele tá quebrando alguma coisa. Esse é o ar. O ar escapando. Parece isso. Ele tá tendo piada, ó. Quando alguém... Sinta. Eca, que fedor! Foi você ou foi? Foi. Não. Foi ela. Isso é feito com fruta. Ai, que horror. Legal, né? Não é não, é feio. Olha aqui. O que é que eu vou fazer agora? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha! O que você fez? Vou te dar o soco. Vou te dar o soco. Vou te dar o soco. Coins, vai? É muito bizarro. É muito bizarro. Vamos aqui. Vamos aqui. E vou encher a boca. O que foi? Tem alguma coisa aí dentro? É porque eu levei pro parquinho daqui e aí ficou a borrachinha. Hum! Caiu no chão, né? É. Caiu no chão. Olha aqui o que eu vou fazer. Olha aqui. Tem uma coisa muito legal. E eu posso fazer? Olha aqui. Sabia que quando eu colocar isso aqui, aqui, ó. Quer grudar? Legal, né? Legal. E você pode fazer isso, ó. Pá! Legal, né? Jogar pra cima sem motivo nenhum. Tá aqui, gruda aqui. Será que vai cair ou não vai cair? Caiu. Caiu. É porque vem aqui o que eu vou fazer. Essa é mágica. Será que vai cair ou não vai cair? Caiu. Ele não gruda. Aqui. Agora vai. Vai nada. Olha aqui a mágica que eu vou fazer. Eu já sei que não vai cair. Ô, quer dar? Eu já sei que vai cair. Aqui. 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 Isso é muito legal. Eu amei ganhar essa slime. Geleta. Eu ia fazer. No próximo vai ser slime brilhante. Olha. Aqui. Não, hein, gente. Aqui. Ficou um pouco. Aqui. Aqui. Fazer uma coisa. Aqui. Olha aqui o que eu vou fazer. E grudar. Ó. Fica muito pesado. Aí cai. Espera. Vá aqui. Vá aqui. Vá aqui. Vá aqui. Olha. Ficou. Que legal, né? Tem mais alguma coisa que eu vou fazer com slime? Ou já vai para a batalha dos peões? Os peões de pinhos mágicos. Olha. Chama a borrachinha. Olha aqui a piada. Pode bater. Pode bater. Pode bater. Eu nem bati. O que é que é nojo? Joga. Joga. Legal. Isso é muito nojento de mexer, gente. Se você tocar nisso, você vai sentir o cheiro da nojeira, da mancha. Isso é nojo. Isso na verdade é nojo. O que é nojo? Sabe como fazer uma slime? Como? De nojo. Olha aqui. Olha aqui. Eu fiz uma pulha. Eu fiz uma pulha. Aqui. Aqui. E? O legal é ficar prendendo o ar e apertando isso aí para estourar. Olha aqui o que eu vou fazer. Olha aqui. Eu vou fazer o dedo dourado. Tem como faz o dedo dourado? Faz assim, ó. Coloca o seu dedo aqui e depois... Bom! Fica o seu dedo dourado. É como se fosse uma luva, é? É. E fica quente. Fica muito quente. Fica bem quente. Isso é muito bom de tocar. Ó! Ficou o dedo dourado. Essa é a brincadeira. Sabia que eu tenho uma brincadeira inventada assim? Dedo dourado. Quando fala dedo dourado, e fica. Quando fala dedo não dourado, fica assim. Quando fica... Dedo dourado e não dourado... Solta a ponta. Pronto? É assim que é a brincadeira. E agora, a batalha das pinturas. E o mais legal dessa batalha... Olha o que eu vou fazer na batalha. O mais legal dessa batalha é... É isso, ó. Ó! Isso aí vai ficar aí? É. Isso daqui vai ficar aqui pra... É uma armadilha... Pra... Se algum... É... Vim pra cá... Parar e te girar mais rápido. Isso é uma armadilha. Sabia? Você fica com qual? Eu fico com o amarelo. Eu fico com a vermelha. Não tá. Bataia! Zero a zero, hein. E três, dois, um! Três, dois, um! Eita, quase. Eita. Deixa assim. Três, dois, um e fora. Ó! De... 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 Soltou as pontas. Cílio. Ó! Toma! Toma essa pancada, seu bumbum. Tá fugindo. O peão tá fugindo. E a armadilha vai dar certo, ó. Ó, e tô ganhando. Ó aqui, meu irmão. Aqui pra na primeira vez. O seu deu nojo em mim. Deu nojo? Nojo é um golpe, é? É. Sabia que o golpe nojo é assim. O seu oponente tá vencendo de você. Aí depois o golpe nojo. Dá... O seu oponente... Dá nojo em você mesmo. Que esse golpe é muito bom. Que quando você tá perdendo a luta... Dá nojo no seu oponente. Que coisa... E não presta atenção. Que coisa estranha. Não presta atenção em sua bumbum. Perde. Assim. Golpe nojo. O meu saiu voando de nojo. Por quê? Esse foi o meu golpe nojo. Olha! 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 Meu plano é esse. Gente. Não conta pra Fabiano Metal. O meu plano é assim. Eu vou esperar ele perder mais energia. Pra depois eu ganhar. Eu não ouvi nada. Então eu não sei qual o plano. Fugiu. Você não entendeu não? É pra girar assim. Tá fugindo da arena. Uou! Uou! Olha aqui! Ganhei! Ganhei! O seu desmontou todo. Aê! 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 Então toma essa. Olha aí! Olha aí! O seu tá de boa. Sem perder energia. Então... Aqui. O meu foi pra fora. Aê! 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 Empatou! Dos dois saíam da arena. Aê! Aê! O meu ganhou. O seu parou primeiro. Não! O meu ainda tá! Hum! Essa é a última então. Aê! Assim não vale. Vamos lá! Dos três. Dos três. Já! Vai! Gira o seu e depois eu vou colocar o meu. Por quê? Pra você ter mais espaço. Tirar. Pois dá. Colocar mais pra cima aqui. Ah! Ó! Se eu fazer isso. Fizer. E se eu fizer isso daqui? Como se fosse uma arena de nojo. É arena de nojo, é? É. Arena de nojo é aqui. Aqui é como se fosse coisas aqui. Vai bater, ó! Aí quando coisa é uma armadilha pra quando a Beyblade aqui pegar e pôr. Vai! Vai! Uou! Arena de nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Ah, é! Você tá seguindo meu plano, né? Né? Olha! Olha! É! O seu foi bem agora. Mas o meu vai ser melhor. O meu não quer ficar não. Ah, arena de nojo. O nome, o nome sabe como é, sabe como era? A gente não... Ah, não! Assim? Aqui. Agora eu tinha esquecido. Esse lado aqui é Jesus. E esse lado aqui é insignia. É. Dá, liga Carlos. É, liga Carlos. Liga Carlos não tem insignia. Só os ginásios. Liga Carlos tem troféu. Eu não entendo de Pokémon suficiente pra entender esse negócio de o que é, não sei o que, o que é, não sei o que, não sei aonde. Eita! E agora? O que foi? A despedida. Ah, tá. Por que você não trouxe os livros pra propaganda? Ah, mas todo mundo já sabe. O link pra os livros, pra comprar os livros, tá logo aí embaixo na descrição. Então tá, o próximo livro você mostra. O próximo, tá. O próximo vídeo eu mostro os livros de novo. Então tá. O próximo vídeo vai ser o Batman e a... E... E o Chama. E a Slime vai ser uma coisa na arena que vai ter uma luta aqui na raquete que os três vão ficar lutando assim. Aí depois eu vou fazer isso daqui, ó. E isso daqui é como se fosse uma armadilha pra grudar neles. E também nesse vídeo eu vou comprar o Flash, o Flash da mesma marca do Batman que eu dei de... 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 É... Como o nome é? É... 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 É...